007 The World Is Not Enough ou 007 O Mundo Não É O Bastante Foi o segundo e último jogo de 007 lançado para o Nintendo 64 e que, diferentemente de GoldenEye, foi desenvolvido pela Eurocom e publicado pela EA Games. É inevitável que haja comparações com GoldenEye, pois foi um game que revolucionou todo o cenário de jogos de tiro em primeira pessoa que nós temos hoje em dia no mundo moderno. É difícil apontar qual o melhor dos dois, pois isso vem de uma questão puramente pessoal. Para alguns GoldenEye é insubstituível, mas já para outros The World Is Not Enough conseguiu superar seu antecessor. Vamos falar um pouco mais sobre 007 The World Is Not Enough, aqui na nossa Máquina do Tempo Retro 64. Esse 007 trouxe um novo motor gráfico que contou com diversas melhorias gráficas, além de suporte ao cartucho de expansão, que foi muito bem utilizado e ainda conta com o modo widescreen que deixa o jogo lindíssimo em qualquer televisão de YouTube. Lembro quando me deparei com esse game em uma locadora. Eu entrei em choque, realmente eu entrei em choque, pois eu não sabia que tinha saído o novo 007. Naquela época nós não tínhamos acesso à internet como nós temos hoje. As notícias às vezes a gente acabava tendo por revistas e as revistas nem sempre eram tão baratas, como por exemplo a Nintendo World, que era uma revista que eu adorava comprar na minha infância. Eu não pensei duas vezes e aluguei o game. Para minha primeira surpresa, o cartucho era azul escuro, uma fita muito bonita que eu jamais me esqueci. Ao ligar o jogo, foi amor à primeira vista. Desde a música do menu inicial até os gráficos, tudo era realmente como um jogo novo de 007. Desta vez, as missões não eram apenas atirar em tudo que se move. O jogo possui fases com elementos de espionagem, onde você não pode matar seus inimigos, especificamente na fase à noite. Agora era possível ter fase à noite com essa nova engine gráfica. Ela usava realmente todo o potencial gráfico do Nintendo 64, e isso é realmente algo que você pode ver conforme o vídeo vai passando. Sir Robert é um amigo antigo. Eu o ajudei há anos atrás, quando sua filha Electra foi criada por um terrorista Renard. Mas ainda, tudo isso é no passado. Bond, eles estão sob ataque. Find Sir Robert. Fale quem está encarregado? A gente está derrindo do ditadura. A gente está derrindo do dia. A gente está perto quando ela fosse, pessoal. Era possível também ver o reflexo no chão Ou em superfícies molhadas ou lisas Além é claro de que agora era possível ver James Bond recarregando suas armas Ou até mesmo colocando o silenciador na pistola clássica Como vocês podem ver Tudo era muito mágico para o garoto que tinha o Nintendo 64 Ao ver esse jogo rodando no console era algo espetacular Algo fantástico demais Parecia um sonho Eu pretendo não dar spoilers de todas as fases nessa análise Pois sei que alguns de vocês não jogaram Mas vão querer jogar o jogo após ver esse vídeo Outro ponto novo, muito forte que esse jogo tinha Era que os personagens eram dublados dessa vez Como vocês podem ver nesse vídeo Isso mesmo Até mesmo os inimigos contavam com algumas frases Como Bond is here Que seria bom de estar aqui Algumas pessoas ou reféns falavam Don't shoot Não atire, don't shoot E era uma coisa muito legal para a época Principalmente no Nintendo 64 Que era um console que sofria muito com a questão de áudio Por causa do tamanho dos cartuchos Não conseguiam colocar muitas coisas Então isso transforma também Esse jogo em uma das obras-primas Que chegaram no console da Nintendo O jogo tenta seguir fielmente a trama do filme Mas também tem fases exclusivas que não fizeram parte do filme O que dá um algo a mais para o jogo Seu multiplayer é fantástico E conta com o uso de bots Isso mesmo Você pode até jogar sozinho contra o computador no multiplayer Ou se juntar com um amigo E jogar contra dois bonecos do CPU Além, é claro Do tradicional modo 4 players Que tinha em GoldenEye O jogo conta com diversos mapas E modos de jogo Além de diversas armas e personagens do filme 007 O mundo não é o bastante Foi na verdade mais do que o bastante Para fazer um garoto fã de Nintendo 64 E de GoldenEye Se encantar até os dias de hoje O jogo não conta com save na fita É preciso de cartucho de memória Para guardar o progresso do jogo Mas é algo aceitável Depois de tamanhas melhorias feitas no jogo Era uma época em que a EA Games Entregava seus jogos completos e perfeitos Coisas que nos dias de hoje É raro de ver O áudio do jogo também é fenomenal Um dos disparos das armas é super realista Esses sons das armas Realmente até na hora de recarregar É algo que me impressiona até hoje Além dos sons das balas ricocheteando em certos cenários Como dentro de um carro de metrô de Londres Missões como desarmar uma bomba em um metrô Eram algo que realmente eu achava novo Visionário e encantador para aquela época Hoje pode parecer algo normal Mas naquela época era realmente algo novo 007 O Mundo Noel Bastante me marcou E guarda um lugar especial no meu coração Até os dias de hoje Encare ele não como um jogo melhor ou pior do que o GoldenEye Mas sim como um jogo que completa a GoldenEye Os dois fazem parte de uma grande revolução no gênero dos jogos de tiro E para mim até hoje são os melhores jogos de 007 de todos os tempos Tanto o GoldenEye quanto The World is Not Enough Então é isso pessoal Esse foi mais um vídeo especial do canal Espero que tenham gostado Se inscrevam no canal Deixem seu like Compartilhem E ativem o sininho Para receber notificações dos próximos vídeos Para onde será que a nossa máquina do tempo A nossa máquina Retro 64 Irá nos levar no próximo vídeo Alguma sugestão? Comente aí Grande abraço Fiquem com Deus E até a próxima No canal Retro 64 Em parceria com The Games Brasil E até a próxima